Música Olá galera do Youtube, tudo bem? Que esteja todo mundo na paz do Senhor Jesus Todos com o coração cheio de paz, de alegria e de humildade acima de tudo Que é o que nós devemos ter Porque é um motivo muito importante Eu não podia deixar de gravar esse vídeo hoje Tá muito quente aqui Eu nem imaginava que ia chegar Eu vou falar o que é Mas eu esperava que não chegava devido ao meu canal Ter poucas visualizações Eu não imaginava, eu não tava com o canal agora Chegou Vocês adivinem o que chegou aqui? A minha carta A funcionária carta de todos nós Então chega a cartinha, eu já abri Pode ter que ficar aqui pra eu colocar Bem-vindo ao Google Sense para tirar os pagamentos para sua conta E assim dessas etapas Isso aqui é uma conquista não só minha Isso aqui é uma conquista de todos De todos vocês, de todos vocês que me ajudaram Porque eu sei que é difícil fazer vídeo É difícil editar um vídeo A gente leva muito tempo na edição de um vídeo Até pra gravar o vídeo Tudo é difícil A gente leva tempo Eu tenho que agradecer a todos vocês Por ter me ajudado a conquistar essa carta Então essa conquista não é só minha É de vocês De todos vocês que me ajudaram De todos vocês que vão ao meu canal Assistem o meu vídeo Então ela é nossa Ela não é só minha Então meu muito obrigado A Deus em primeiro lugar A Deus que está me dando força Em tudo que eu estou passando Para fazer os meus vídeos Agradeço também ao meu gerro Porque foi ele que fez essa conta Eu já tinha um tempo o canal E eu nunca tinha um cadastro no Google Sense E eu porque eu estava com um negócio de mudança Quando eu mudei pra cá há dois meses atrás Dois? Três Três meses atrás Eu passei com a minha cunhada A Sônia Eu agradeço muito E ela me emprestou o endereço dela Mas gente Eu fiz isso Pedi o endereço investado Porque pra mim Essa carta tinha chegado ali Quatro anos Três anos Cinco anos Eu não esperava que essa carta Chegaria dentro de três meses Muita felicidade Então Esse é o meu agradecimento A Deus A todas as pessoas Que contribuíram Para chegar a essa carta E vocês também Nós youtubers Temos que ser unidas Uma dando força Às outras Uma acompanhando o vídeo Da outra É assim Não é porque você cresce Que você vai deixar o outro Eu jamais vou fazer isso Eu recebi a minha carta Muito importante Muito importante pra mim Então eu tenho fé em Deus Que o meu canal vai crescer As visualizações vão crescer Ele está entregue Na mão de Deus E Deus sabe o que fazer por mim E quem estiver comigo Me acompanhando Eu jamais vou abandonar vocês O que eu puder fazer Pra visitar o canal de vocês Eu vou fazer Jamais eu vou ser Ingrata Injusta Com quem me ajudou A alcançar isso aqui E todos que me ajudaram A alcançar isso aqui Eu sei que é Todos estão comigo Lá no meu canal Estão os comentários Estão todos Então esse jamais Eu vou abandonar Porque quando a gente Faz um canal no Youtube A gente não é Só fazer o canal E ficar esperando Que as pessoas Vão até nós A gente também tem que Ir visitar o canal do outro Não é só ficar me esperando Lá Eu vou lá no seu canal Toda vez Você não vai no meu É por falta de gentileza Por falta de ética E outra Quem sobe um pouquinho a mais Não passa por cima dos outros não Porque você pode ter queda Então nunca passe por cima de ninguém Tanto faz um canal grande Quanto um canal pequeno Todos são iguais Todas nós lutamos iguais Tanto faz um canal de 5 mil 8 mil 6 mil Quanto um canal de 70 inscritos Um canal de 170 150 Esses menores São os que mais lutam Porque eles querem crescer É o sonho deles Também tem isso aqui Então todos são iguais Nós somos um grupo Unidas E outra coisa Não tem inveja das pessoas E eu também quero avisar vocês Que eu vou colocar dois vídeos Ele está atrasado Mas são vídeos que eu acho Que vale a pena colocar Foi feito com esforço Eu queria muito ter colocado Depois do Natal E eu não tive chance E agora eu consegui Então meu muito obrigado a todos Peço que continue se inscrevendo no meu canal Que assista meus vídeos Eu vou ficar muito feliz em você lá no meu canal Você tem a certeza que eu vou no seu canal te retribuir Pode ter certeza Jamais você vai no meu canal E eu vou deixar de meu seu Dê seu like Seu joinha Que isso ajuda muito Deixe seu comentário Um comentário construtivo Não destrutivo E que o dia de todas vocês Que ainda não recebeu Vai chegar Na fé do Senhor Jesus Vai chegar pra todos Então eu me despeço aqui de vocês Desejando muito amor no coração de todos Que tu tenha muita humildade E que tenham as bênçãos de Jesus Sobre todos vocês E que vocês tenham muita saúde Pra continuar o canal de vocês Beijo Tchau